O ministro da Infraestrutura está em Nova Iorque para uma série de reuniões com investidores. Até sexta-feira, Tarcísio de Freitas se encontra com executivos de instituições financeiras para mostrar os resultados do programa de concessões e as vantagens de investir aqui no Brasil. A intenção é assegurar para o setor pelo menos R$ 260 bilhões em investimentos privados até o fim de 2022. Nenhum país do mundo em dois anos e meio fez o que nós fizemos. Foram 34 aeroportos concedidos, 29 arrendamentos portuários, 99 contratos de adesão para terminais privados, mais de 2.500 quilômetros de ferrovias e também mais de 2.000 quilômetros de rodovias. E o melhor ainda está por vir. Teremos o Rodovia Presidente Dutra, teremos o Porto dos Santos, o Aeroporto Santos Dumont, o Aeroporto de Congonhas. Nosso programa de concessões já é um sucesso. E quem quer investir em infraestrutura no mundo tem a obrigação de olhar o Brasil.